ó, o bichão entrando meu capirotão, eita, mesma coisa de capirotão, capirotão chegando, já chega mesmo sem avisar, puxou ali o lençol, deitou do lado dela e é isso, capiroto quer dizer só namorar pra louro, ó, tá no escuro, né, não vou ajudar também esse capiroto, a mulher parece uma mulher muito bonita, capiroto tá certo, não quer dizer namorar, tá errado não, é uma situação mesmo Fala aí pessoal, sejam todos muito bem vindos, ah meu Deus do céu, hoje vamos fazer uma coisa inédita aqui no canal, reagir a vídeos assustadores, lá do canal QG Curioso, tá, então o link vai estar aqui na descrição, sem mais enrolação, é, vamos dar play aqui no vídeo, eu sou o Jacques Oliveira, esse é o canal Tempo Livre, se você gostar aqui dos meus reacts, dos meus comentários, você se inscreve aqui, tá bom, e gostando ou não, passa lá no canal QG Curioso, que tá valendo a pena O vídeo de hoje é 5 momentos assustadores capturados por câmeras, só bora, só bora galera, faz a cruzinha aí, ó E hoje vamos ver os 5 momentos assustadores capturados por câmera Tem criança mesmo, tem criança Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você, clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações pelo sininho e clicar em todas Mas só vale se você conseguir fazer isso tudo em apenas 5 segundos Bora lá pessoal, se inscrever Se você conseguir, deixe um comentário com a hashtag eu consegui, que deixarei um coraçãozinho pra você e hoje você terá um dia de muita sorte Ai bom, vamos começar? Eu gosto de sorte Esse vídeo contém cenas muito assustadoras, então aconselho aos fracos de coração a não continuarem Eu estou editando agora sozinho, à noite, e confesso que eu fiquei com muito medo de algumas imagens que aqui serão apresentadas Número 5 Esse vídeo é intitulado como O Bebê Possuído E já que pediram, agora eu vou deixar o link dos vídeos originais aqui na descrição O vídeo foi postado pelo usuário Chris Buell E ele relata que as imagens foram capturadas por uma câmera noturna que os pais deixam pra vigiar os filhos Com criança é foda galera Na descrição ele levanta a hipótese de uma possível possessão fantasma Nem ferrando galera Ai meu Deus, bichinho Ai meu Deus, gente Meu Deus galera Ai Jesus Ai meu Deus Ai meu Deus Mami 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 Ai gente Ai Jesus Ai meu Deus Já começou errado esse vídeo Faz a cruzinha família Bebe o teu línguico de proteção aqui Meu irmão Se quer água benta Meu irmão do céu Começou errado demais esse vídeo galera Se o 5 é esse Tô lascado Confesso que eu fiquei com certo medo desse vídeo Principalmente no momento em que o bebê cai do berço É uma situação bem estranha Um bebê nessa idade Se equilibrar naquela pequena faixa de madeira do berço Nem tem como E vendo assim Não consigo ver nenhum indicador de que possa ser uma montagem Nem tem como galera O vídeo já passou de 13,5 milhões de visualizações e de vídeo opiniões E você, acha que é real? Real Número 4 100% Esse rapaz estava em um quarto de hotel Quando começa a ouvir alguns barulhos estranhos no teto Ah meu Deus Olha o teto galera O que ficou mais estranho Quando ele olhou pra cima E as placas começaram a se movimentar Ui meu Deus Assustado Ele pegou sua câmera E começou a gravar Quando ele postou esse vídeo em seu Facebook Isso é um gato Isso é um gato É um gato pessoal Ui meu Deus What the fuck Não é um gato É três gatos pessoal Ah meu Deus É 20 gatos procurando um rato Ah meu Deus É todos os gatos do mundo Ah galera Bem bizarro Bem bizarro galera Não sei se alguém tinha coragem de filmar isso E continuar filmando Não sei galera Não sei galera Oh meu Deus F*** isso Aí lascou É estranho O homem que postou o vídeo Acredita que esse hotel Era mal assombrado E seus amigos Ficaram com muito medo por ele E você O que acha que pode ser isso? Rapaz eu sei Eu posso dizer que eu tô No meu cagaço E agora temos uma novidade Número 3 Número 3 galera Esse vídeo parece muito com as cenas Do filme Atividade Paranormal Uma moça está dormindo Quando de repente A porta se abre E algo puxa o seu lençol Ainda desorientada Por algum motivo desconhecido A luz se apaga E ela fica sem saber o que fazer Ó O bichão entrando No capirotão Eita mesmo É coisa de capirota Capirotão chegando Já chega mesmo Sem avisar Puxou ali o lençol Deitou do lado dela E é isso Capiroto queria só Namorar com a loura Ó Tava no escurinho né Não vou julgar também Esse capiroto A mulher parece ser Uma mulher muito bonita Capiroto tá certo Em querer namorar Tá errado não É uma situação bem assustadora Se esse vídeo for fake Seria uma produção muito boa Pra poder puxar a porta E os lençóis Com algum fio invisível E ainda estourar a luz Como se ela tivesse queimado Outra coisa que parece bem real É a reação da moça Caso seja fake Posso te garantir Que foi muito assustador Eu me caguei Os orbes ali galera Se é real ou não Número 2 Tô suando galera Essa postagem está intitulada No Youtube Como fantasma Capturado em vídeo Aparentemente Temos algum espírito Assombrando essa cozinha O vídeo foi postado Há 7 anos atrás É o espírito da Dona Maria Contido nele São de causar arrepios Dê uma olhada É o espírito da Dona Maria Pessoal Que gosta de ficar na cozinha ainda Morreu e voltou pra cozinhar Ai meu Deus Começou Ai meu Deus Quebrou o copo Meu Deus A mãe vai me matar Quebrou o copo A mãe vai me lascar Uma porrada Uma caibada de vassoura Opa Ai meu Deus Galera as cor Tão desligando e acendendo aqui Mais uma vez afirmo que se for uma montagem Parece muito bem feita Por não conseguirmos ver nenhum fio passando Muito menos Alguma pessoa ali manipulando Na verdade A simplicidade da cena Acaba assustando mais Já que realmente Não parece nada profissional Ou algo que fosse feito Com o intuito de ser Alguma cena de filme Ou algo assim Mais trabalhado É Fica realmente Muito difícil De encontrar Uma explicação clara Pro que acabamos de ver É Caso essa cena É coerente pra caralho Número 1 Esse me parece Um vídeo Bem despretensioso O pai está no carro Com a filha Quando avista um playground Com algumas movimentações anormais Confesso que eu fiquei um pouco assustado Com o vídeo Porém o título Me chamou a atenção Por ser bem engraçado Não sei se esse foi o intuito Da pessoa que postou Ou ela quis colocar isso De uma maneira séria Então fique com O conjunto de balanços Do satanás E você Satanás Ai meu Deus O vento O vento galera Só Pena ainda Mas só está mexendo um Né galera Isso poderia ser facilmente Manipulado Caso alguém Desse o empurrão E saísse da cena Mas o que espanta É que o movimento Continua E não para mais Com certeza Se alguém Tivesse empurrado Ele pararia Em um curto espaço De tempo Ao invés disso Ele balança Balança E balança Um pouco mais Tá Balançando eternamente Seria esse realmente Um conjunto de balanços Do mochila de criança Irmão Do mochila de criança Temos que ficar atentos Ao Beuzebú Cabeça de morcego O mochila de criança Mochila de criança Independente da veracidade Dos vídeos Confesso que são No mínimo Assustadores Massa galera Massa E você Acha que eles são reais Gostei demais Acho que tudinho é real Para mim Mas tudinho é real Para mim Eu estou com medo Grande aqui Para mim tudo é real Para mim Do 1 ao 5 é real Você aí Comenta O que você acha Nos comentários O link do QG Curioso Vai estar lá Por favor Digite assim Vim pelo tempo livre Muito obrigado Se você fizer isso Já te agradeço De antemão Porque a gente está chegando Dessa forma A gente chegou a 23 mil inscritos Vocês vão lá Divulguem o canal Lá nos comentários Algum curioso Chega junto Aqui no canal E acaba ficando Quero agradecer A todo mundo Que está chegando Novatos Beijo no coração De vocês Sejam muito bem vindos A família Tempo livre É nóis galera Com o Jacques Oliveira Certo Tamo junto É isso galera Nossa senhora Estou com a lágrima Querendo descer Mas não está descendo Resumindo foi isso Beijão no coração De todos vocês Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau